Horas e 13 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Ata da 14ª reunião especial da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 19ª Legislatura, em 18 de outubro de 2021. Destinada a homenagear o general do Exército, Rômulo Bini Pereira, em memória, pelos relevantes serviços prestados ao Brasil, ao Estado de Minas Gerais e aos mineiros. Presidência do deputado Coronel Henrique. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião, comparece o deputado Coronel Henrique. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Rômulo Bini Pereira Filho, primogênito do general Rômulo Bini Pereira, representando os familiares do homenageado. Ramon Marçal da Silva, general da Reserva do Exército Brasileiro. Coronel Sérgio Antunes Brasil, chefe do escalão logístico da 4ª Região Militar, representando o comandante da 4ª Região Militar, região das Minas do Ouro. General de Divisão Jorge Antônio Smicelato. E Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. A seguir, procede-se à exibição do vídeo, após o que faz uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Após a entrega de placa, fazem uso da palavra o senhor Rômulo Bini Pereira Filho e a presidência. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, terça-feira, dia 19, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber, não havendo correspondência... Pela ordem do deputado Coronel Sandro. Coronel, só um minutinho, por favor. Vamos ver primeiro a correspondência. Eu até passaria para a vossa excelência, que possa fazer a leitura da correspondência e depois eu te passo a palavra pela ordem. Fernando, Pacheco. A palavra para o Coronel Sandro para a leitura das correspondências. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Mensagem número 160, barra 2021, encaminhando o projeto de lei 3.211, barra 2021, que revoga a lei número 3.227, de 25 de novembro de 1964, que cria a Universidade do Vale do Sapucaí, com sede na cidade de Pousa Alegre e dá outras providências. Mensagem número 161, barra 2021, encaminhando o sexto relatório trimestral contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 durante a vigência do Estado de calamidade pública. Mensagem número 162, barra 2021, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. A presidência passa a receber proposições e aconselhe a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, com a palavra pela ordem do deputado Coronel Sandro. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, é o motivo da minha fala hoje nesse plenário. é sobre um episódio recente, ocorrido e que faz e fará no futuro toda a diferença para o Vale do Rio Doce e Minas Gerais. A lei complementar número 185, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, e fez a inclusão de mais 78 municípios mineiros na área da Sudene, 50 deles no Vale do Rio Doce. E em decorrência disso, que sem dúvida alguma vai alavancar o desenvolvimento naquela região, corrigindo desigualdades regionais ainda existentes em Minas, no próximo dia 21, quinta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos promovendo na cidade de Governador Valadares uma reunião entre o Banco do Nordeste e as prefeituras dos municípios que recentemente foram incluídas na área da Sudene. O objetivo principal é apresentar àqueles prefeitos e também empresários da região os 27 programas de incentivo de financiamento que o Banco do Nordeste possui em praticamente todas as áreas e todas as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, reforçar e consolidar a reivindicação da instalação de uma agência do Banco do Nordeste em Governador Valadares, cidade polo daquela região e principal cidade do Vale do Rio Doce. Ainda no mês de junho, antes da aprovação da Lei Complementar 185, em reunião com o presidente do Banco do Nordeste, naquela oportunidade nós já tratávamos desse assunto, da instalação de uma nova agência lá na região, tendo ele já, naquele momento, determinado ao início dos estudos de viabilidade econômica e também nos fornecendo a informação de que a média de municípios por agência do Banco do Nordeste fica em torno de 25 e, como houve a inclusão de mais 78 municípios, naturalmente, a conclusão óbvia é de que, sim, mais uma ou mais algumas agências deverão ser criadas e instaladas naquela região. Lembrando que, hoje, Minas Gerais só tem 19 agências do Banco do Nordeste. E, dentre os programas que o Banco possui de financiamento, tem na área da pesca, da água, agropecuária, para capital de giro, para fomento da indústria, fomento da inovação tecnológica, área de irrigação, enfim, uma série de possibilidades que muito vão ajudar no desenvolvimento lá da nossa região, no Vale do Rio Doce, atrair empresas para se instalarem naqueles municípios e acredito que, muito em breve, nós teremos já o resultado prático dessa decisão que foi tomada nesse ano de 2021, com a melhoria de todos os indicadores econômicos e sociais daquela região. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para incluir os municípios na área da Sudene e a nossa luta agora é por uma agência do Banco do Nordeste em Governador Valadares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Coronel Santos. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Na sua ausência, deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Senhor Presidente, nobres colegas, público que nos acompanham pela TV Assembleia, nossa muito boa tarde. Quero aqui, presidente, iniciar a minha fala no dia de hoje, falando sobre a notícia amplamente veiculada na imprensa de Minas Gerais na semana passada, a respeito da lei orçamentária que o governo enviou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde aponta um déficit para 2022, de mais de 11,7 bilhões de reais. Eu vejo essa informação sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que, se o governo alega que encontrou um Estado quebrado, recebendo um déficit menor, e abro parênteses, déficit por um conjunto de contingências que levaram ao governo a uma situação fiscal complexa, como, por exemplo, a queda dos royalties do minério de ferro da tonelada no mercado internacional, como, por exemplo, o pagamento de juros da dívida com a União, como os acordos que foram celebrados, por exemplo, com a segurança, que teve dois impactos já no primeiro ano de mandato do governo passado, e também todo o cerceamento que Minas Gerais sofreu a partir do golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma e com o início do governo Michel Temer. E soma-se a isso um outro conjunto de fatores que colocou o Estado numa situação grave do ponto de vista econômica. E também, uma das principais, o governo já ter herdado um déficit de mais de 7 bilhões de reais do governo tucano, do governo passado. Eu não sei se todos os colegas que sabem, porque alguns são deputados que estão no primeiro mandato, mas no mandato passado, quando nós aqui chegamos, nós votamos a peça orçamentária em 2015, porque não havia sido votada até o final de 2014, e fazendo toda a revisão do documento da peça orçamentária, que eles insistiam em fazer um esforço, deputado Betão, em tentar nos provar que havia um déficit zero entre receita e despesa, quando nós analisamos e tiramos a maquiagem da cara da peça orçamentária, lá apresentava-se um déficit de mais de 7 bilhões. Então, iniciamos o governo já com um déficit orçamentário de mais de 7 bilhões e com todos os outros problemas que se agravaram, que eu aqui já citei. Pois bem, o governo Zema, então, que teve no seu mandato um aumento robusto da arrecadação e outros recursos extraordinários, está nos dizendo e dizendo para o povo de Minas Gerais que vai entregar o Estado com déficit maior do que pegou, mesmo tendo aumentado a arrecadação. Aumentou aonde? Aumentou a arrecadação no ICMS. E muito. Você, cidadão, cidadã de Minas Gerais, que hoje está pagando uma gasolina mais cara, mais cara, pela política de preço adotado pelo governo federal, que preferiu dolarizar o preço da gasolina, não é isso? É vinculado ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, fez com que você, cidadão ou cidadã, pagasse um combustível mais caro. Consequentemente, quando você paga um combustível mais caro, a arrecadação do ICMS em Minas Gerais sobre o combustível, ela aumenta. Então, um dos fatores que Minas aumentou e muito a sua arrecadação no ICMS é o combustível. Mas podemos também citar o gás de cozinha, podemos também citar a energia elétrica, podemos citar também todo o aumento que houve no custo de vida das pessoas com a inflação que aí está, e isso tudo combinado fez com que o Estado aumentasse bastante a arrecadação. O que temos mais além disso? Temos também um precatório do antigo Benji, que foi liquidado no governo Romeu Zema, de mais de R$ 730 milhões, um recurso extraordinário. O que mais que tivemos? Tivemos também o acordo da Vale do Rio Doce. É claro que o acordo tem um escopo que trata de diretrizes e parâmetros que estão definidos em lei neste acordo feito pelo Ministério Público e também pelo Tribunal de Justiça, mas não deixem de injetar recursos extraordinários nas contas do Estado. Só que na Assembleia, para se ter uma ideia, nós votamos mais de R$ 11 bilhões do acordo da Vale do Rio Doce. Ok? E o que mais que nós podemos aqui lembrar que tivemos aí de melhoria nas receitas, na arrecadação do governo Zema. Recentemente, a venda da folha de pagamento dos servidores para o Banco Itaú, que capitalizou, injetou recursos nos cofres do Estado, também em cerca de R$ 2,4 bilhões. E sem dizer dos recursos que o governo recebeu na pandemia, ainda em 2020, para o governo federal, se eu não estiver enganado, em torno de mais R$ 3 bilhões. E, por fim, a tonelada do minério de ferro no mercado internacional, que aumentou em muito a arrecadação do Estado, especialmente a CEFEM. Com tudo isso, com o aumento da arrecadação, e olha, abre o parênteses aqui novamente, deputado Andréia, não houve nenhum movimento do governo, nenhum ato administrativo, nada para que essa arrecadação aumentasse, apenas conjuntura. A conjuntura que se estabeleceu da inflação alta, do pagamento do precatório, em vigor ainda eliminar, concedida no governo do PT, de suspensão do pagamento do juros da dívida de 6, em torno de 6 bi por ano, que também deu fôlego para o Estado. Então, gente, olha isso tudo que eu estou listando aqui. Olha isso tudo. Então, a arrecadação do Estado vai muito bem, obrigado. Mas, mesmo assim, o Zema tem coragem de mandar para nós aqui uma lei orçamentária, dizendo que o déficit vai ser maior do que aquele que ele assumiu, mesmo num cenário muito melhor. Primeiro, se é verdade que o déficit está nesse montante, o governo tem que parar de pagar a publicidade, parar de pagar a propaganda no rádio e na TV, dizendo que governo eficiente, Estado diferente. Não é eficiente. Se o governo, que aumentou a arrecadação, pretende entregar o Estado numa condição financeira pior do que aquela que ele herdou, ele não pode ser eficiente. Não tem como. Não é isso? Esse é um ponto. Agora, há também uma outra discussão, de que é necessário uma verificação minuciosa sobre as contas do Estado. É possível, e já vemos teses nesse sentido, de que o déficit não seria esse, de que o argumento deste déficit seria para convencer a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Porque, ora, se o Estado estiver em situação mais confortável econômica, não se justificaria ter aí adesão ao regime de recuperação fiscal. que, para o governo, criaria o ambiente para fazer as privatizações como ele quer, para congelar os reajustes dos servidores, aumento do salário por nove anos, congelar concurso e por aí vai. Então, a gente vai precisar conversar muito sobre isso aqui na casa. Se o governo está dizendo que o déficit é esse, ele tem que dizer que ele é incompetente, tem que parar de pagar propaganda com dinheiro público, de que o governo é eficiente. Tem que parar com isso. Se não, está negligenciando informações para a Assembleia Legislativa sobre a real situação do Estado, para aí tentar nos convencer a aprovar um projeto que somente o Estado do Rio de Janeiro aderiu, que é o Programa de Recuperação Fiscal, que nós vimos que não cumpriu os objetivos. Pelo contrário, o Rio de Janeiro já abandonou e não deu conta de cumprir o que está lá no chamado regime de recuperação fiscal. Isso aí, na verdade, é a mesma agenda do governo Bolsonaro. Se lá em Brasília eles estão com a PEC 32, que ataca direito dos servidores, frontalmente e, consequentemente, o serviço público que é prestado para a sociedade, aqui em Minas, depois da reforma administrativa, depois da reforma da Previdência, vem aí o regime de recuperação fiscal, que agrava o que já foi votado aqui, com o nosso voto contrário, a oposição votou contrário, que foi a reforma da Previdência aprovada aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu estou aqui trazendo essas reflexões para esse debate já começar a ser feito pelos colegas aqui na casa e nós pudermos pensar um pouco sobre isso. Bem, falei então da situação de Minas Gerais. Eu queria aqui também falar da conjuntura nacional, do contexto nacional que nós estamos vivendo. No momento que as pessoas estão lutando para se alimentar, no momento que a gente vê nos noticiários, nas redes sociais, as pessoas se acotovelando nas caçambas de caminhão de lixo para disputar restos de alimentos, restos de alimentos, um país com 15, cerca de 15 milhões de pessoas que estão desempregadas, 120 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, não tem o que comer e, se tiver, não é suficiente para garantir a sua nutrição diária. Um país que o subemprego aumentou demais em condições super precárias, um país que vive uma situação dramática do aumento do custo de vida, dos elementos, da energia, do combustível, enfim, um aumento absurdo. O que a gente tem visto de exemplo do governo federal o esforço nesse cenário é um negócio absurdo. Eles vivem em outro país, eles vivem em outro planeta. Nessa última semana, os noticiários repercutiram a viagem da comitiva do governo federal a Dubai. Uma viagem de uma comitiva que parece cerca de 60 pessoas, inclusive o filho do presidente com a esposa, é a família do filho do presidente em Dubai. Ostentam, né, fotografias vestidos de sheiks árabes, gastando dinheiro público nesta viagem, esta comitiva do governo, no momento que o país precisa muito enfrentar a miséria e a fome dos mais pobres. É o mesmo cenário em que o governo aumenta o aumento dos gastos com o chamado cartão corporativo. É o mesmo governo que tem disponibilidade de recursos para as compras de leite condensado, de picanha de R$ 1.700, de umas férias que gastam mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos, mas que não tem aí a mesma energia, a mesma disposição, a sensibilidade de ajudar as pessoas a enfrentarem o momento dramático da fome que se abate sobre o nosso país. As pessoas lutam por resto de carnes nos ossos, se acotovelam nos lixos e nas caçambas de caminhões, misturam o que encontram em arroz quebrado e em feijão quebrado. Não, nós não estamos falando de Cuba, nós não estamos falando da Venezuela. Essa é a realidade hoje no Brasil. Uma das coisas que eles mais diziam era que precisavam vencer as eleições, tirar o PT para que esse país não se transformasse numa nação comunista, numa nação como a Venezuela. Pois bem, foram eles que trouxeram o país sob os piores contingentes, sob as piores condições e indicadores econômicos sociais que nós já vimos aí na história recente do nosso país. Então, fica aqui também, mais uma vez, o registro da nossa indignação diante de um governo que se não mata o povo pela ausência do investimento em saúde, da vacinação que deveria ter acontecido há mais tempo, é um governo que deixa seu povo sucumbir às piores condições econômicas de miséria e de pobreza que nós estamos vivendo. Para poder encerrar, presidente, eu não queria terminar aqui a minha intervenção falando somente de notícias ruins. Eu queria aqui falar da nossa atuação nos processos legislativos, na apresentação de projetos de leis que nós sabemos que tem importância e impacto na vida do povo de Minas Gerais. Tivemos aqui a oportunidade de aprovar o atendimento prioritário aos autistas com a sinalização específica em ambientes públicos e privados. Tenho percorrido o nosso Estado, vários lugares e vejo que laboratórios, aeroportos, shopping centers, supermercados já aderiram e já fazem o respeito a essa importante lei que aqui nós apresentamos e aprovamos. Agora, tramita aqui na casa um outro projeto que a gente fala sobre o atendimento integralizado a pessoa com transtorno autista no Estado de Minas Gerais, propondo organizar o atendimento na saúde, o atendimento na educação, na questão da assistência social ao público autista no Estado de Minas Gerais. Então, é um projeto que eu vejo que começa a caminhar também no Congresso Nacional e que aqui a gente já tem essa iniciativa já há mais tempo. Uma outra coisa que eu queria aqui também compartilhar com os colegas é uma outra matéria que nós apresentamos que propõe a instalação de placas fotovoltaicas para abastecimento de poços tubulares, como os poços artesianos, semiartesianos e também cisternas. Ocorre que, em várias regiões do nosso Estado, a perfuração dos poços é necessária para o abastecimento, para ter o acesso à água. Entretanto, o bombeamento desses poços eleva o custo de energia e, algumas vezes, esses custos são arcados pelas prefeituras ou, então, são arcados pelas próprias comunidades. Há comunidades extremamente carentes, olha o que ocorre na região do Norte de Minas, também no Jequitinhonha, pessoas que fazem o rateio de contas caríssimas de energia. Aqui os colegas conhecem os programas de eficiência energética, que ao meio por cento das companhias de energia precisa ser destinado aos programas de eficiência energética. Em algum momento, a SEMIG já trocou geladeira, já trocou lâmpada, já trocou chuveiro na casa das pessoas, já teve a ocasião de trocar autoclave, estufas em hospitais, em colocar placas de energia fotovoltaica em instituições. Então, aqui, nós já fizemos a sugestão para que a Secretaria de Agricultura, para que o Governo do Estado, em entendimento com a SEMIG, pudesse incluir no plano de eficiência energética a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia nesses pós, desonerando as prefeituras, desonerando os pequenos trabalhadores, que, na maioria das vezes, são quem faz o rateio. Gostaria de pedir análise ao nosso projeto, nas próximas comissões e, assim que possível, claro, quando o processo legislativo aqui de plenário permitir o destrancamento da pauta, que a gente pudesse analisar. Agora, evidente que, se o Governo quiser nos surpreender positivamente, quem sabe o Governo vai falar assim, não, deputado, não precisa esperar aprovar o projeto, não, nós vamos lá buscar esse recurso, nós vamos instituir essa política, não faço aqui nenhuma disputa de protagonismo da ação, o que me preocupa é que as pessoas possam ter aí acesso à água. Então, eu falei aqui de duas matérias que nós estamos batalhando para que seja aprovada e, por fim, deputado Jean, contando com a compreensão aqui da mesa, um último minuto, nós aprovamos aqui em 2016 a Lei Estadual do Atendimento Preliminar à Mulher Vítima da Violência. O projeto, no decorrer dessa legislatura, recebeu várias outras emendas de colegas parlamentares e foi sendo aperfeiçoado. Ele prevê a Bolsa Transitória para a Mulher Vítima da Violência, que é dependente econômica do agressor. Nós também apresentamos uma regulamentação desse artigo. Qual que é a proposta que o Estado possa garantir uma Bolsa para que a mulher vítima da violência que tem essa dependência econômica do agressor, ela possa ter uma condição de subsistência durante um período e, concomitante a esse período, que ela possa ter prioridade nos serviços de requalificação profissional e reinserção no mercado de trabalho. Se a gente quiser romper com o ciclo da violência que repete no ambiente domiciliar, familiar, nós precisamos, além de ter as regras de punição ao agressor, medidas também em porta de saída para que essas mulheres possam estar tentando construir aí uma outra vida. Então, também que a gente, quando for votar aqui, pensar a lei orçamentária, que a gente aposta por uma previsão de recursos para garantir essa Bolsa e que o Estado possa instituir essa importante política. Ok? Então, essa é a nossa mensagem no dia de hoje. Quero agradecer aos colegas, às colegas e à mesa pela compreensão aqui para a conclusão da nossa fala. Obrigado. Muito obrigado, deputado Trechano. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Na sua ausência, deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputadas e deputados aqui presentes na casa. Bem, deputados, eu me escrevi para trazer para essa tribuna uma denúncia que chegou pela Comissão de Direitos Humanos que se tornou extremamente complexa para dar resposta. Recebendo, na semana passada, a denúncia de graves violações de direitos humanos aqui na capital mineira aqui na capital mineira com 74 indígenas venezuelanos da etnia aral, entre eles, crianças, idosos, gestantes que já havia transitado, presidente, por diversas cidades brasileiras, mas aqui também no estado de Minas Gerais. haviam sido alojados pela Prefeitura de Belo Horizonte em um apoio na condução estrutural, sem nenhuma condução estrutural e sanitária no Abrigo São Paulo. Para quem não sabe, o Abrigo São Paulo já há alguns anos vem demonstrando que é um equipamento que não atende e é um equipamento, é importante dizer que é um equipamento para atender as pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, dados esses, em torno de 4 mil, já tem organizações, inclusive o Observatório da Universidade Federal diz que chega a 10 mil com a pandemia, muitas pessoas estão em situação de rua, vêm para trabalhar ou vêm para trabalhar e não conseguem voltar, então essa população de rua só cresceu e hoje os abrigos de Belo Horizonte não atendem, não atendem número e nem qualidade, infelizmente é uma política terceirizada, fica muitas vezes na mão de entidades que pensam numa lógica assistencial e é diferente de política de assistência e assistencialismo, infelizmente o Abrigo São Paulo que já é conhecido pelas carências estruturais, pela superlotação, pela sua insuficiência no atendimento da população em situação de rua em Belo Horizonte, viu-se assim obrigada a improvisar e é importante dizer, improvisar de forma extremamente precária o abrigamento desses indígenas oriundos de outro país, sem qualquer atenção à língua, os costumes, e é importante dizer, os costumes entra a forma de se vestir, a linguagem, mas também a alimentação que é diferente da nossa e o modo de vida dessa população. Isso são violações de direitos humanos previstos em tratados internacionais, tratados esses que o Brasil reconhece e assina. Os indígenas chegaram ao Abrigo São Paulo já adoecidos, inclusive com casos de Covid, saiu na imprensa oficial. Mesmo assim, foram amontoados sem qualquer planejamento em uma estrutura que, eu repito, completamente inadequada para abrigamento de migrantes, especialmente migrantes oriundos de comunidade tradicional estrangeira. Essa situação foi mostrada por imagens aéreas da imprensa que chocou toda a população mineira, inclusive de forma muito especial a mim, pessoa, ou a minha pessoa hoje como presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Fomos imediatamente para o local com a nossa equipe e verificamos as condições de abrigamento dos indígenas, prestamos solidariedade, porque tinha muitos trabalhadores lá também em sua exaustão, para pensar em caminhamentos que pudesse resolver ou amenizar aquela situação ali, que é gravíssima. conversamos com gestores do abrigo por telefone, demos início ao acompanhamento do caso, acionamos a assistência social de Belo Horizonte, demonstrando que acabou por demonstrar completa falta de preparo das políticas públicas implementadas pelo governo do Estado. Aqui eu quero deixar registrado isso. Até agora, por mais que seja um improviso, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda reagiu retirando essas pessoas, reconhecendo elas como situação de rua, não como itinerantes, como comunidades tradicionais indígenas, que tem diversas aqui em Belo Horizonte, e está lá no abrigo, situação extremamente precária, sem espaço, as pessoas que foram contaminadas e que tiveram exame positivo de COVID. Continua circulando pelo centro de Belo Horizonte, porque o abrigo não impede as pessoas de circular ali, é o espaço para o banho, para o alimento no final do dia. Esse grupo de 74 indígenas estão nessa situação porque não existe política de Estado para acolher e receber imigrantes aqui no Estado de Minas Gerais. se entra lá no site da CEDESI, que as informações sempre circulam por redes sociais, não passam aqui pela casa, tem um programa lá, uma intenção de ter um debate sobre política e com levantamento que não foi feito pelo Estado, mas pelo Observatório, de que tem mais de 19 mil pessoas aguardando a licença, a autorização para residir aqui no Estado de Minas Gerais. é muita gente. Como elas estão vivendo? Haitianos, bolivianos, venezuelanos são nossos irmãos da América Latina. A cooperação que governos passados deram início não resultou em política pública. Infelizmente, as pessoas estão dando jeitinho, acolhido por famílias, acolhido, às vezes, por instituições religiosas, mas não tem política pública que garanta emprego, renda, acolhimento na escola. Nós estamos falando de sujeitos que chegam no Brasil e não falam português, que têm dificuldade de, às vezes, até acessar o alimento porque têm dificuldade de se comunicar. Então, os equipamentos que acolhem imigrantes precisam ter tradutor e pessoas capazes de dialogar, não de forma hierárquica sobre essas pessoas, mas que consigam acolher, ouvir e dar tratamento. Os 74 indígenas, e é importante dizer, comunidade tradicional indígena da Venezuela que estão aqui, transitaram por várias cidades, tiveram em Juiz de Fora, Santa Luzia, em nenhuma outra cidade eles encontraram amparo, acolhimento do poder público estadual. Eu chamo a atenção aqui do papel da CEDESE esvaziada desde o início do governo Zema, sem orçamento, é impossível, tem políticas que foram apagadas. A política de direitos humanos prevê atendimento para idoso, para criança, para migrantes. A gente nem vê falar isso, na Assembleia Fiscaliza, vem aqui falar de números fantasiosos, de oficina para as mulheres, cadê a política? O que é, como é, como acolher as pessoas que chegam no Brasil e estão aqui em Minas Gerais e estão sendo tratadas de forma indevida, não estão em situação de rua. Estamos buscando, inclusive, aquilo que em governos passados foi pensado como espaço de troca de conhecimento. Nós recebemos recentemente um prefeito de Senegal aqui nessa casa. Não vem em situação de rua, vem também buscar cooperação técnica, conhecimento de agricultura, de segurança alimentar, enfrentamento à crise hídrica. Não dá para enxergar todos, isso é, xenofobia, todo migrante como ameaça. Chegaram na capital do Estado, em precárias condições alimentares de saúde, com dificuldade de comunicação, se encontrar em qualquer tipo de estrutura adequada, segura e profissional. Volto a dizer que a assistência política de assistência social é diferente de assistencialismo. E, se não puder dizer, ao contrário do que têm insinuado alguns representantes do governo, se trata de uma situação única, emergencial. não, não é a única. Há um fluxo migratório, como eu já anunciei, que mais 19 mil pessoas no Estado de Minas Gerais, inclusive entre populações indígenas brasileiras, que também são expulsas de suas terras, que estão nos centros das capitais, estão no centro de Belo Horizonte, populações indígenas expulsas do seu território, tiveram suas terras roubadas por causa da destruição do meio ambiente, da falta de água, da crise hídrica provocada pela mineração, pela monocultura, expulsa também quilombolas e sua terra. Já no dia seguinte que nós tivemos lá, a Comissão de Direitos Humanos foi presente com os gestores da Prefeitura, fizemos uma conversa em uma mesa redonda sobre a incapacidade do município de dar a resposta para isso, que é um problema de Estado. Nós estamos avançando para sensibilizar o governo do Estado que é preciso apresentar política, política que garanta o que está previsto nos tratados internacionais e elaborados também com participação social, porque o governo às vezes anuncia suas oficinas, confundem política pública com programas, ações, previsão orçamentária, nós estamos aqui com o PPAG na casa, você não vê previsão orçamentária, então é ilusão de que é possível dar resposta para problemas sociais sem investimento. Nós elaboramos uma série de ofícios, isso agiliza muito o trabalho aqui da Comissão de Direitos Humanos que recebe centenas de denúncias, mas nós oficiamos o Estado, a FUNAI, a ONU, a Embaixada da Venezuela, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o comitê criado pelo próprio Estado para acompanhar a situação dos migrantes, mas também dos refugiados aqui que estão no Estado de Minas Gerais, essa comissão inclusive totalmente inerte nos últimos anos, o CONEPI, o Conselho Estadual de Políticas de Igualdade Racial, e já estamos recebendo alguns retornos. E aí é importante dizer que o Ministério Público já tomou providências para garantir que a Prefeitura de Belo Horizonte responda como ficará a situação dessas pessoas que ainda se encontram contaminadas, circulando na capital, como está o acompanhamento de saúde de pessoas que não têm documento, que precisam de tradutor. no entanto, não podemos tratar essa situação como algo particular e único, por isso cobrar que o governo do Estado de fato abra que instaure uma conferência para discutir de forma aberta, coletiva, e não só com seus amigos, uma saída política para essa situação que só se agrava, não é um fato isolado. É o jeito que pensamos políticas públicas estaduais consequentes e sérias para o acolhimento da população migrante, itinerante, populações tradicionais. Mais uma vez, o governo do Estado até o momento tem se ausentado da discussão. Cabe a nós aqui, dessa Casa, deputados, pensarmos em soluções para essas violações graves que se tornarão ainda mais constantes. Nesse sentido, quer dizer que eu apoio o projeto de lei que tramita nessa Casa, 3.200 de 2021, ex-autoria da companheira deputada Leninha, que contempla várias especificidades necessárias para o acolhimento humanizado, justo, da população migrante, incluindo especificidades como é que eu mencionei aqui, povos itinerantes de língua nativa, indígenas, não-aldeados. Propomos construir, também com a deputada Leninha, que essa pauta é justa, como tantas outras que ficam invisibilizadas e é tão urgente quanto os debates que estão em torno do direito à cidade. o direito à cidade, o direito de circular, o direito das pessoas se verem nas cidades e de não serem tratadas ou criminalizadas. Recentemente, aprovamos um projeto de lei aqui na Casa, da Comissão de Direitos Humanos, justamente pensando em programas de habitação para as pessoas em situação de rua. É muito triste ver pessoas morrerem de fome, de frio, a perseguição do braço armado do Estado que não reconhece as pessoas com direitos. Tem estatuto da população em situação de rua. Tem direitos como aqueles que têm casa, aqueles que têm endereço para voltar, aqueles que podem voltar para casa. Mais uma vez, presidente, também vou concluir aqui, dizendo que a gente, na Comissão de Direitos Humanos, muitas vezes, é muito exaustivo o número de denúncias que chegam de maus tratos, de tortura, de abuso, de violência sobre corpos que não têm quem falem por eles. E é muito importante que a gente saia daqui ou que permaneça, não sei, mas que a gente tenha um compromisso de mudar essa estrutura. Esse silenciamento diante de pessoas que estão invisíveis na sociedade, você passa por cima delas no ponto do ônibus, nas esquinas. Isso também atrasa muito o Estado de Minas Gerais. Não dá para discutir o Estado de Minas Gerais apenas na perspectiva daqueles que venceram a história, que têm seus nomes registrados nas ruas, os grandes fazendeiros, donos de fazenda de café. Tem muitos corpos tombados na rua e nós estamos aqui para também dar voz para esses. Obrigada, presidente. Essas minhas contribuições. Muito obrigado, deputado Andréia. Com a palavra, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Na sua ausência, deputado Vigílio Guimarães. Com a palavra, deputado Vigílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas, a todos aqueles que estão acompanhando o trabalho da Assembleia. Senhor presidente, antes de começar o meu discurso, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória do doutor Cláudio Marcilli, que foi brutamente assassinado hoje no Rio de Janeiro quando chegava para o trabalho. Regimental, um minuto de silêncio. do doutor Cláudio, do doutor Cláudio, Amém. Senhor presidente, ontem foi comemorado no nosso país o Dia do Médico, inclusive parabéns à Vossa Excelência, que exerce tão nobre profissão, e aí nós vimos várias pessoas nas redes sociais, parabéns aos médicos, os guerreiros da pandemia, e realmente merecem todos os parabéns, só que aí hoje vem a notícia que o vagabundo do Renan Calheiros está dizendo em seu relatório que o Conselho Federal de Medicina teve conduta antiética, temerária e criminosa. Qual a conduta que esse bandido considera criminosa? Respeitar a autonomia do médico. Uma resolução do CFM que diz que o médico tem autonomia para tratar os seus pacientes e pode usar as substâncias que bem entender. Então, talvez, nesse Dia do Médico, nós devessemos estar dando parabéns aos burocratas, aos políticos, aos jornalistas que querem ditar aos médicos do nosso país o que eles podem ou não receitar para tratar uma doença. Como o exemplo que a gente viu do Ministério Público querendo proibir os médicos da Preventicênio ou de usarem certas substâncias. Quer dizer, os promotores sabem mais de medicina do que os próprios médicos. Não adianta nada dar os parabéns no Dia do Médico e desrespeitar a autonomia dessa categoria. O médico sabe, juntamente com o seu paciente, qual é a melhor substância a ser utilizada. E não é senador corrupto que vai dizer o que pode ou não ser usado no tratamento de uma doença. Eu quero aqui aproveitar para agradecer as médicas que me trataram quando eu tive Covid. Tomei os remédios off-label, os remédios que não podem ser nomeados, senão os vídeos somem das redes sociais. Tomei os remédios e, graças a Deus, não tive sintoma nenhum. Como milhares de brasileiros tomaram os remédios e funcionou contra a doença, porque os seus médicos tiveram a coragem de colocar a saúde e a vida acima da política e de receitar aquilo que eles acreditavam que era melhor no tratamento da doença. Então, fico o meu parabéns aos médicos que não se curvam a ditadura da imprensa, do politicamente correto e que tratam os seus pacientes de acordo com as suas convicções. Por fim, senhor presidente, eu gostaria aqui de tratar de um deputado que me antecedeu, um deputado que preside um partido de esquerda aqui em Minas Gerais, um partido que destruiu o Estado de Minas Gerais, que assaltou o nosso país, porque eu achei curioso que no discurso do deputado, na hora de criticar o governador Romeu Zema, para falar que o Zema arrecada mais, ele lembrou que boa parte do aumento do combustível se dá sim por causa do ICMS, que a arrecadação do ICMS está lá em cima. É claro que depois ele fala que a culpa é do Bolsonaro, mas para criticar o Zema, ele lembra que existe ICMS. Ele veio aqui e falou do dinheiro que o governo federal mandou para os cofres de Minas Gerais, falando que Minas Gerais está com mais dinheiro. Por quê? Porque o governo federal mandou. Aí depois disse que o governo federal não fez nada, não faz nada para combater a pandemia. Veio aqui criticar o filho do presidente Jair Bolsonaro porque está em Dubai e tirou uma foto vestida de sheik, questionou a viagem a Dubai. Ora, nós temos uma comitiva do Brasil em Dubai por causa de um evento de segurança alimentar no qual o nosso país é referência. E o nosso país é referência porque tem um agro forte e robusto que põe alimento no prato dos brasileiros e de todo mundo. Um agro que é tão covardemente atacado por organizações terroristas e criminosas que o Partido do Deputado defende como MST, que depredou a Associação dos Produtores de Soja. Por isso que o Brasil está com representação em Dubai. E que bom que está. E que bom que o filho do presidente, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, está lá, construindo acordos e buscando investimentos para o nosso país. O deputado vem aqui dizer da grave crise econômica que o Brasil enfrenta, do aumento do desemprego, do aumento da miséria. Este mesmo deputado que, juntamente com seus partidários, fazia o discurso do fique em casa, a economia a gente vê depois. Pois bem, o depois chegou. E o resultado é este caos econômico, este desemprego, essa miséria. Culpa de quem parou a economia desse país. Por isso, nós temos um Supremo Tribunal Federal que tirou do presidente da República a responsabilidade sobre a gestão da pandemia. Que disse que quem deveria gerir a pandemia eram os governadores e prefeitos. Pois bem, eles o fizeram e o resultado é o desemprego, é a miséria e o caos que nós estamos vendo hoje. A parte do governo federal que lhe ficou incumbida, que era distribuir os recursos, foi feita como o próprio deputado de oposição aqui falou. O presidente Bolsonaro mandou recursos para os governadores e para os prefeitos gerirem a pandemia. E eles fizeram essa gestão desastrosa que nós estamos vendo resultado agora e que o governo federal trabalha para consertar. Eu sei que deve ser muito difícil defender o governo mais corrupto da história desse país e ter que achar argumentos para criticar um presidente honesto, cristão e patriota. Eu não invejo a função do deputado. É bem mais fácil estar ao lado da verdade e defender aqueles que trabalham pelo Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o deputado Bartô para presidir aqui a mesa para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Com a palavra agora o deputado Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro dizer que é muito fácil, muito simples defender o melhor presidente que teve na história desse país, defender a era que esse país pensou nos mais pobres, que esse país pensou nas regiões que menos desenvolve, que esse país pensou em levar luz para todos, em levar ciência, em levar educação, institutos federais, levar universidades, levar ProUni, levar Pronaf, levar ciência sem fronteira. É muito fácil defender nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho por que me envergonhar de fazer isso. A cada dia que passa, o presidente é inocentado em mais um processo fraudulento contra ele. Eu quero dizer, senhor presidente, caros colegas, deputados aqui presentes, aos servidores dessa casa, àqueles que nos assistem em casa, eu quero dizer que é muito fácil defender um presidente realmente cristão, realmente cristão, e que não faz politicagem em igrejas, que não batiza em uma igreja e vai se comungar em outra igreja. Quero dizer que é muito fácil defender um cristão desse, um presidente desse. É muito fácil defender um presidente que dialoga com todas as igrejas, dialoga, respeita todas, mas cumpre a sua fé em uma determinada igreja, não finge que é de uma ou de outra, de acordo onde está. Eu quero dizer que é muito fácil defender as falas do meu colega que fez uso da palavra aqui hoje, deputado cristiano, que preside o nosso partido no Estado de Minas Gerais, porque falou a verdade aqui. Mas eu quero hoje parabenizar a cada colega médico, a cada colega médica que desenvolve tão bem a sua função como o querido Lucano, São Lucas, que era médico de homens e de almas, eu prefiro dizer médico de homens, de mulheres e de almas. Eu quero parabenizar a cada colega que faz isso da medicina, que cuida, que tem a arte de cuidar. Aquele que faz assim, meus parabéns. Parabéns aos conselhos de todas as classes que respeita a sua classe, que respeita o profissional. Respeitar o profissional não é querer que o profissional, não é dizer que ele tem autonomia, simplesmente. Dar autonomia de quê? Dar autonomia do médico, usar o remédio que ele bem entender? Dar autonomia ao médico de usar um remédio negado pela ciência, que não tem comprovação científica? Podem me dar essa autonomia meu conselho de medicina, que eu não vou cumprir. Pode determinar que eu não vou cumprir. Essa autonomia eu não quero para mim. Eu, como profissional médico, quero a autonomia de cuidar de homens, mulheres e almas, de cuidar do ser humano, respeitando a ciência, respeitando o saber. Eu quero um conselho que, antes de defender a classe, defenda a vida, defenda a vida. Eu defendo a minha classe, mas, antes, eu defendo a vida. Eu não fiz medicina e nem me associei a nenhum conselho para dizer simplesmente que defenda a minha classe. Eu fiz para dizer que eu defendo a vida, antes de qualquer coisa. É por isso que falo com orgulho no dia de hoje, após o dia considerado o dia da medicina, o dia do médico, eu quero dizer com orgulho aos colegas médicos e médicas que souberam durante a pandemia, a cada momento, mas durante a pandemia, enfrentar essa pandemia, largar muitas vezes seus filhos, sua esposa, seu esposo, suas filhas, para ir para dentro de um hospital, para ir para um CTI, para ficar, às vezes, cinco dias sem ir em casa, dando plantão, procurando salvar vidas, procurando salvar vidas. Eu, em momento nenhum, eu, em momento nenhum, me preocupei com o que dizia o meu conselho ou não, em momento nenhum, em momento, em todos os momentos, eu me preocupei com o que eu aprendi na minha vida, na minha atuação em hospitais, desde os meus 14 anos de idade, na universidade, nos bancos da universidade, o que eu aprendi com a própria pandemia, o que eu aprendi com a própria doença, eu fui um também contaminado, eu me preocupei com isso, eu me preocupei com isso, por isso, eu não tenho medo de dizer, o conselho foi omisso, sim, foi omisso, sim, o conselho deveria estar a cada momento procurando e defendendo, sim, a ciência, a ciência, era isso que nós esperávamos do conselho, que defendesse a ciência, que defendesse a vida acima de tudo, que não partidarizasse, politizar, podemos politizar a causa e devemos, mas não partidarizar, por isso, parabéns aos médicos que durante a pandemia, além de cuidar, achar um tempo para enfrentar, para enfrentar na luta, no dia a dia, para denunciar as mazelas, nós temos e estamos vendo estudos que mostram que o país poderia ter muito menos morte, que o país poderia, inclusive, não saiu essa semana, se no país, se nas capitais, em todo o país, fosse feito o que foi feito em Belo Horizonte, se os números fossem mesmo de Belo Horizonte. Eu não sou nem do partido político do prefeito de Belo Horizonte e isso não se deve simplesmente a isso, mas nós aprendemos muito, nós aprendemos muito, e eu quero dizer aos colegas médicos que procurem e é principalmente aqueles que sabem disso, nós aprendemos mais, deputado Betão, quando nós passamos a ser um daqueles, quando nós passamos a ser um paciente, por isso, eu quero chegar um dia de ver o meu Conselho de Medicina, Conselho Regional, Conselho Federal, falar em alto e bom tom, que defende a ciência sim, que defende o saber sim, antes de caminhar ao lado de negacionistas, não é esse o conselho que eu espero ter, não é esse o conselho que eu espero ter. hoje, faz um mês, um mês, que eu perdi o meu melhor amigo da universidade, médico, morreu para a Covid, um mês, faz hoje, era talvez o mais novo da universidade, então dói, dói em nós profissionais médicos, que dedicamos com ética, que respeitamos o saber, não somos donos da verdade, dói, a gente a gente vê nesses dias de hoje, após mais de 600 mil mortes, muitas frutas do descaso, sim senhor, muitas frutas do negacionismo, sim senhor, não vou negar que morreria muita gente, mas muitas mortes poderiam ser evitadas, a vacina mostrou isso, a vacina mostrou isso, e ainda nesse momento, que graças a Deus a gente começa a ver os números mostrarem, a gente ainda está perdendo profissionais de saúde, profissionais de saúde, então, caros colegas, que nós não façamos disso aqui, um ringue, que nós não façamos disso aqui, ainda hoje, é triste, a gente vê um parlamentar desrespeitar, desrespeitar o Papa Francisco, desrespeitar Dom Orlano, porque ele falou a verdade, é triste a gente vê isso, é triste ainda hoje a gente vê o negacionismo, é triste, eu quero aqui aproveitar e deixar o meu abraço aos bispos, aos padres, aos evangélicos, que têm a coragem, que não fazem do altar um palanque, e nem do palanque um altar, mas fazem daquele lugar um momento de reflexão, e chamar a comunidade, e chamar o país para pensar, o que que de errado tem um arcebispo, um padre, seja um pastor, o que que de errado tem dizer que uma pátria amada não deve ser uma pátria armada, o que que de verdade tem nisso, então eu quero aqui deixar o meu abraço, a minha solidariedade, a CNBB, eu quero aqui comungar junto com eles, eu quando sou convidado aí, eu vou e respeito todas as religiões, dialogo com todas as diversidades, tenho a minha, pratico a minha fé, por isso eu peço a todos e todas que nós possamos fazer desse ambiente, do outro lado na televisão tem pessoas nos assistindo, tem homens, mulheres, crianças, e o que falamos aqui tem que ser com muita responsabilidade, porque essa TV Assembleia cumpre o papel tão bem e chega a muitos e muitos municípios, então nós devemos ter essa responsabilidade, e peço mais uma vez não fazer disso aqui uma disputa, um ringue, ainda hoje nós temos dúvida da vacinação, ainda hoje os números mostram isso, falo com felicidade que saí pela primeira vez, deixei um plantão médico, no sábado, no domingo de manhã, deixei um plantão médico, para vir para Belo Horizonte, sem nenhum paciente internado no CTI, na minha querida cidade de Itaubim, falo com muita felicidade isso, graças a que? A vacina, graças a responsabilidade daqueles que usam máscara, daqueles que passam álcool na mão, aqueles que pensam não só nele, mas sabem que ele pode estar levando o vírus para um outro, que pensa no outro, aliás, isso é um fator importante nos dias de hoje, pensar no outro, eu quero usar esse último minuto que me falta, para pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, ao meu colega Fábio Camar, do Rio de Janeiro, eram três filhos, ele mais dois irmãos, perdeu um irmão para um acidente o ano passado, e ele hoje faz um mês que foi vitimado pela Covid, um jovem alegre, ortopedista, que desenvolvia tão bem a sua função, meu melhor amigo na universidade, e ainda hoje, nós perdemos profissionais de saúde para a Covid. Eu peço um minuto de silêncio pelo Fábio Camar. É regimental, um minuto de silêncio, por favor. de silêncio de silêncio de silêncio para um Muito obrigado, senhor presidente. E, mais uma vez, parabéns aos colegas médicos e médicas que desenvolvem a sua profissão cuidando de homens, mulheres e de alma e respeitando a ciência. Obrigado, deputado Jean Freire, a quem passa a presidência. Com a palavra, deputado Bartô, que dispõe de oito minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente vê uma determinação do prefeito de Belo Horizonte, onde as aulas vão voltar 100% presencial. Uma situação que deveria ter sido feita antes, mas que, de certa forma, a gente vê com uma alegria, uma vez que é mais um passo para aquilo que a gente defende. E aqui fica também o chamado para todos aqueles municípios que insistem ainda em ter certas restrições e que não compreendem mais essa questão da necessidade da volta às aulas presenciais 100%. Um dado interessante, já estamos mais de um mês em mais de 500 cidades que não há mortes por Covid. Então, bem interessante isso, não ter mais desculpas para a gente retardar o desenvolvimento de nossas crianças. Outra questão também que eu gostaria de trazer aqui é a situação que está ocorrendo hoje em Pedro Leopoldo. Inclusive, mais cedo tive em manifestação, junto com deputados, vereadores, deputado federal e a população como um todo, para poder pedir que se mantenha-se as obras da fábrica da Heineken. Interessante que a Heineken em si não estava envolvida nesse processo, não tinha ninguém lá representando a Heineken, nem a manifestação foi ou teve alguma participação por parte da empresa. É, literalmente, a sociedade organizada entendendo que o melhor fonte de dignidade para o ser humano é o emprego e defender aqueles que geram riqueza. Pois o grande temor deles lá é que uma vez essa incerteza jurídica causada na região impeça, que aqui a Heineken estabeleça-se sua fábrica lá, e sugere receio de tantas e tantas outras empresas que acabarão não vir mais para a região. Então, em si, a gente deixa aqui bem claro o posicionamento, desde deputado, em prol desenvolvimento, em prol empregos, em prol renda, que é o que precisamos. Então, a sustentabilidade deve ocorrer no meio ambiental, assim como a sustentabilidade econômica e social, que só o empreendedor é capaz de gerar riquezas. E, por fim, essa questão dos médicos, também tem que deixar bem claro aqui no posicionamento, uma vez que a gente vê muito essa discussão de ciência, 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 trazem a ciência a todo momento, mas o que as pessoas ainda não perceberam é que cada um tem seu ponto de vista, assim como na ciência também. Há artigos que falam X e há artigos que falam Y. Há artigos para todas e quantas causas possíveis. Quantas vezes aqui a gente já ouviu que café faz mal, café faz bem, tomate faz mal, tomate faz bem, ou faz mal ou faz bem, bem como vários outros também tipos de tratamentos levados em questão de várias outras doenças, e assim não diferente no caso de Covid. Eu fiquei bem assim chateado que a gente não conseguiu expandir melhor essas discussões a respeito das cidades que se utilizaram desse tratamento precoce, a fim de entender melhor realmente os dados, porque nunca vi alguém falando que o tratamento seria a cura, mas sim apenas um tratamento que auxilia e que ajuda. Então valeria sim a pena nós discutirmos melhor isso, analisarmos os números das cidades que utilizaram com políticas públicas para poder entender melhor. E aqui a gente frisa mais uma vez a liberdade, o direito à liberdade, tanto do médico que passou por todo um preparo para poder estar ali e desenvolveu o tratamento que ele acha que é mais interessante, ele ter a liberdade de fazer isso, bem como do cidadão que vai procurar o médico, ele procura o médico que faz mais sentido para ele. Se por acaso o tratamento precoce, tratamento preventivo, faz sentido para uma pessoa, é claro que tem que ter a liberdade de buscar aquele médico que atende ele da forma que ele achar melhor. Então aqui a gente deixa bem claro nesse sentido também e concedo uma parte para o colega Bruno. Obrigado, deputado Bartô. Bom, o deputado que antecedeu a vossa excelência fez um discurso, primeiramente defendendo o maior bandido que ocupou a presidência desse país, disse inclusive que estava sendo inocentado, que não é verdade, ele não tem sido inocentado, ele tem tido processos anulados, sem análise sobre mérito. Então não tem ninguém do judiciário dizendo que o ex-presidiário Lula é inocente. Mas eu queria entrar na questão que foi tratada aqui da medicina. O deputado ressaltou que é médico, e nós o respeitamos, por isso eu inclusive o parabenizei pelo dia do médico, e disse que não faz questão da autonomia, que o conselho não precisa lhe dar autonomia. Pois bem, são a liberdade dele. Ninguém é obrigado a usufruir da sua autonomia. O médico pode rasgar a sua autonomia, ele pode fazer da maneira que ele achar melhor. Agora, os médicos que receitam tratamentos contra a Covid merecem respeito, assim como o deputado merece. A doutora Raíssa Soares, secretária de Saúde de Porto Seguro, que tem sido perseguida por pessoas que não são médicos, como o governador da Bahia, como promotores da Bahia, merecem respeito. A autonomia do médico é um dos pilares da medicina. E é preciso respeitar todos os médicos que estão na linha de frente combatendo essa doença. Não só os médicos de esquerda, não só os médicos que contordam com o deputado que o antecedeu. Sabe, o pessoal enche a boca para falar da ciência como se fosse uma coisa unânime. Vossa Excelência foi muito feliz em dizer que a ciência tem várias vertentes, existem diversos estudos que apontam a eficácia e ineficácia de diversas substâncias, e os protocolos são desenvolvidos com base na experiência médica e têm salvado a vida de milhares de pessoas. Então, acho que da mesma forma que o deputado pede respeito, ele deveria respeitar os colegas que têm uma visão e uma abordagem diferente da dele. Ontem foi o dia do médico. Então, que demos parabéns a todos os médicos de Minas Gerais e do Brasil, independente de qual abordagem eles fazem para combater essa doença. Isso mesmo, Bruno. Acho que o respeito é o princípio de tudo, inclusive o respeito da liberdade, que é um direito fundamental do indivíduo. E aqui fica uma questão que vale sempre a pensar. A gente vê claramente que o posicionamento da direita é o seguinte, eu não gosto disso, eu respeito, você pode usar, eu não uso. Ah, eu sou a favor disso, vou lutar pelo meu direito a fazer isso. Enquanto a parte da gente vê que tem esquerda é o seguinte, eu não gosto disso, vou te proibir de usar. Ah, eu gosto disso, quero fazer disso um direito, onde a sociedade tem que fazer e sustentar esse direito meu. Então, isso daí é uma diferença que a gente vê muito nas vertentes de esquerda e direita, e que eu esperava mais, sim, ver sempre o respeito a quem pensa diferente, traduzido na liberdade dessa pessoa poder utilizar-se da forma que ela quer as escolhas dela. Então, aqui passou recentemente o dia do médico e o dia do professor. Então, para os médicos, fica aqui nosso maior presente, que é lutar pela sua liberdade de escolher aquele tratamento que o senhor acha melhor. Parabéns, médico. E os professores, também fica aqui nosso presente, a luta para que você esteja de volta à sala de aula e possa exercer com maestria seu trabalho e ter a alegria de ver as crianças novamente dentro da sala de aula. Parabéns, professor, e muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma do espaço anterior e determina a anexação do projeto de lei nº 3.101 de 2021 do deputado Bosco ao projeto de lei nº 2.657 de 2021 do governador do Estado, por guardar em semelhança entre si. Mesa da Assembleia, 19 de outubro de 2021. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma do espaço anterior e determina que o projeto de lei nº 3.198 de 2021 do deputado Coronel Henrique, que havia sido distribuído na Comissão de Aguapecuária, seja redistribuído à Comissão de Administração Pública em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição da Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 19 de outubro de 2021. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma do espaço anterior determina que o projeto de lei nº 2.014 de 2020 do deputado Bosco, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização Financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria, nos termos do artigo 188, combinando com o artigo 102 do Regimento Interno, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 19 de outubro de 2021. Comunicações da deputada delegada Cheira informando que a sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão Especial permite aparecer sobre o propósito de emenda à Constituição nº 71 de 2020, ciente, público, descobre da Comissão e as lideranças. Do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas, são muitas. Indicando o deputado Rafael Martins para membro efetivo da Comissão Especial para emitir aparecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2020, na vaga da deputada delegada Cheira. Do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas, são muitas. Indicando o deputado Leonidio Bolsas para membro efetivo da Comissão Especial para emitir aparecer sobre o veto nº 28 de 2021, na vaga do deputado Sábio Souza Cruz, ciente, designa. Comunicações da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos parávulos 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 9.426, 9.430, 9.432, 2021, da Comissão do Meio Ambiente, 9.428, 9.429, 2021, da Comissão de Agropecuária, 9.836, 9.462, a 9.468, 2021, da Comissão de Segurança Pública, 9.445, 2021, da Comissão de Defesa do Consumidor, 9.465, a 9.469, 9.471, a 9.474, 2021, da Comissão de Cultura, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, 19 de outubro de 2021. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 13 de outubro de 2021, ciente publicos. Requerimento sujeito a despacho-presidente, requerimento 9.139, 2021, do deputado Gil Pereira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para a entrega de títulos a dão honorário à senhora Bárbara Ferreira Viegas Rubim. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno, requerimento ordinário nº 1.120, 2021, do deputado Cássio Soares, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 2.984, 2021, que aguarda aparecer em comissão. A presidência refere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Mais uma vez, nesse dia, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas aos médicos que, assim como São Lucas, cuida de homens, mulheres e alma. Acho que assim estou cumprimentando a todos que cumprem a sua função. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 34 minutos. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia e a reunião ordinária desta terça-feira. Nós vamos direto ao auditório José Alencar, onde está reunida a Comissão de Agropecuária da Assembleia. Os deputados estão discutindo o reconhecimento da cidade de Diamantina como produtora de queijo minas artesanal. Vamos acompanhar os trabalhos. de vocês e já começar a mostrar.